Vamos falar um pouquinho de investimentos em qualificação profissional, que é sempre bom atualizar o currículo, se aperfeiçoar. Isso tem atraído cada vez mais a iniciativa privada. Em Rio Preto, a oferta de cursos gratuitos tem fortalecido parcerias aí na formação de mão de obra, principalmente entre os mais jovens. O grupo que, segundo o IBGE, tem aí a maior taxa de desempregados. Os olhos ficam atentos a cada explicação, afinal o curso pode abrir portas para uma nova atividade. Esta é a esperança de alunas como Priscila, que decidiu mudar de vida após 20 anos na cozinha. No começo eu achei que era só um curso básico, mas aí eu vi que é bem avançado, eles falam sobre visagismo. É muito bom, estou adorando o curso, é um sonho que eu tinha muitos anos e eu não tinha condições de pagar e agora eu estou conseguindo fazer. Os cursos de cosmetologia, estética capilar e cabeleireiro são resultado de uma parceria entre uma faculdade de Rio Preto e uma empresa da cidade. Por que não a gente fazer um curso de extensão, um curso duradouro, onde a gente consiga ampliar o conhecimento para o aluno, que não tem condições de pagar um curso hoje. E a gente capacita os profissionais na área de estética capilar, cabeleireiro, para que eles estejam preparados e aptos para o mercado de trabalho. A especialização que dura 360 horas já formou mais de 30 pessoas para o setor de beleza. Abrange toda a parte de cosméticos, como é feito o cosmético, seu princípio ativo, o que eles devem fazer na escolha de um bom produto dentro do salão dele. A estética capilar é desde o conceito de empreendedorismo, gestão, visagismo, toda a parte teórica, para eles entenderem também. Inclusive, eles vão lidar com pessoas. Cabelo são as pessoas, não está anexo. E a parte como cabeleireiro, aquela propriamente dita, que é mão na massa, trabalhar, entender, cortar, colorir, alisar, fazer penteada e assim sucessivamente. Outra iniciativa para o desenvolvimento de mão de obra especializada foi adotada pelo SENAC de Rio Preto. Através de uma parceria, os alunos do curso de análises clínicas tiveram acesso a uma plataforma criada por uma empresa de tecnologia voltada para a medicina diagnóstica. O curso de análises clínicas é relativamente novo nas unidades do SENAC São Paulo. Rio Preto é a primeira unidade do interior a ofertar e nós estamos indo já para a quarta turma com alunos já empregados. A nossa plataforma é uma plataforma voltada para o segmento de medicina diagnóstica. Então, todas as nossas soluções vão atuar de forma prática dentro do curso. O curso do SENAC é um curso técnico de análises clínicas. A plataforma vai possibilitar a vivência prática dos alunos para que eles saiam muito mais qualificados nesse curso. Com isso, a gente movimenta a empregabilidade do setor, oferecendo para o mercado de trabalho profissionais mais qualificados. De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 40 milhões de brasileiros são beneficiados por iniciativas de assistência social e inclusão. Oportunidades que fazem toda a diferença para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho, mas não tem recursos para uma especialização. Investir é muito caro e a gente não tem condição, né? E a gente precisa se qualificar para o mercado. Isso agarrou oportunidade. Agarré oportunidade e eu estou firme e forte, estou feliz. O melhor de tudo desse processo todo é o feedback, é ver a alegria nos olhos dela, nas vidas que a gente está transformando. Já passaram a primeira e a segunda turma, já tivemos a formatura da primeira turma, agora a formatura da segunda está próxima. E é assim, uma realização muito grande. É isso aí, a gente vai se capacitando e tendo a certeza de que temos mecanismos próprios para ir à luta, né? Para começar, recomeçar, para melhorar, tem que fazer isso legal. Essa é a iniciativa muito boa a reportagem.